Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um e o de pá Eu disse novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um e o de pá Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Na vaquejada eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue vaqueiro Numa disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um e a outra um e a outra um e a outra um e o de pá Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com a mão E a outra um e o de pá Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar E a outra um e o de pá E a outra um 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 e Legenda por Sônia Ruberti